para ajudar a recuperar essa bola e com a bola para conseguir ter superioridade numérica e construir as situações. E aí a qualidade técnica aparece. Eu acho que foi uma evolução e é assim, espero uma evolução maior para os jogos depois da data FIFA, porque ele vai ter tempo, vai descansar, ele falou ali, a cabeça tem que sair para outro lugar. O cenário de hoje me parece mais próximo da gente ver o que o Felipe quer do que exatamente o jogo do Corinthians. Até porque ele tinha chegado há dois dias como treinador. Não, mas eu falo que o debate público é que o Felipe mudou a roda, reinventou a roda. Então, o que eu acho é, quando você fala na boa vitória sobre o Corinthians, que passou muito pelo não futebol do Corinthians, as pessoas se ofendem. Elas acham que você está querendo desmerecer o Flamengo e não é. Quando eu viro hoje e falo, o Flamengo hoje tirou o Bahia para nada em alguns momentos. As pessoas já se condicionaram a ver um time diferente antes do time entrar em campo. E está tudo bem. Estão esperando. Então, se trata de confirmar aquilo que elas querem ver ou não. No jogo passado. Então, que sirva a isso? Que sirva ao torcedor que saiu do Maracanã? Reinventamos a roda e voltamos em 2019? Ele não reinventou a roda, mas ele recuperou o vestiário. Ele gerou uma recuperação de memória de um Flamengo de outros tempos. Ele muda o posicionamento do Arrascaeta, aproxima o Arrascaeta da área e isso muda o Flamengo. Foi um debate que a gente teve. Ninguém ativou a memória em um papo. A memória está valida. Você escolhe se você usa ou não e como você se comporta. Em campo. Mas não foi só ele. Foram jogadores também. É isso que eu falo. Obviamente. Ele fez isso com os jogadores. O que eu quero dizer é que ele tem um mérito de ser a figura Felipe Luiz. E eu falei isso aqui naquele dia. Nem o Jorge Jesus entende tanto o Flamengo quanto o Felipe Luiz. Perfeito. Nem o Abel antes do Jorge Jesus. Nem todos os técnicos que vieram depois. E por isso ele tem a capacidade de não papo, recuperar coisas. Ele tem algo que nenhum treinador que poderia ser observado para ser contratado tem. Ele entende esse elenco. E ele entende também quem manda ou deixa de mandar. Ele entende tudo o que cerca o Flamengo. Isso é muito difícil. E ele é muito inteligente. E a partir disso, ele foi um fato novo que todo mundo virou e falou. Cara, a gente precisa virar. A gente precisa fazer. A gente precisa acontecer. Não virou nem com uma vitória contra o Atlético Paranaense. E isso tomou a decisão da demissão. Até porque o papo dele com os jogadores não é de alguém que se coloca acima dos jogadores. Isso o posto do futebol vai além disso. É de alguém que é mais um ali. Porque esse alímbio que a Dani fala de recuperar, ela não basta para todo o Rádio da Temporada. Espera aí. Espera aí. Esse alímbio que não basta só isso para o Rádio da Temporada. Ele já falou agora no coletivo. Eu vi, pelo menos, eu vi as coisas interessantes. O Alexandre passar e fazer um gol não é algo aleatório. Tem toda hora um jogo pela direita e o lateral pisando para finalizar. Toda hora. O encaixe de marcação olhando para o Bahia é de alguém que entende de Bahia. O Alexandre no primeiro jogo, né? Hoje o Ayrton Lucas. Então, o Alexandre passando não foi algo aleatório. Porque hoje o Ayrton pisando mostra que tem algo ali de virar. O encaixe de marcação mostra que esse time vai saber pressionar um time como o Corinthians e um desenho de jogo contra o Bahia. O domínio dentro do Bahia, dentro da Fonte Nova contra o Bahia, para mim diz muito mais até do que só uma vitória simples contra o Corinthians. O que eu estou dizendo é, foi muito bom quarta e hoje foi melhor ainda para mim. Foi bem melhor. Porque foi além... Não, foi além do anímico. Foi além do tal anímico. Hoje eu ouvi o André. Foi um jogo. Ele fogou. Mesmo sem ter currículo como técnico de um time principal, ele tem uma vantagem enorme sobre os antecessores dele. Ele sabe com quem ele está lidando, em cima. E ele pode virar. Estou insistindo no gabinete. Ele conhece... Eu vou ser bem polido. Ele conhece o perfil dos dirigentes do Flamengo. É, você foi educado. São superiores dele e sempre foram. Quando era jogador, depois técnico na base. Embora aí as diretorias mudam. Mas quem toma decisão, ele conhece bem. Os treinadores anteriores foram apresentados, as pessoas que tomam decisão no departamento de futebol do Flamengo, quando chegaram. Mas só conheceram essas pessoas de fato quando saíram. No caminho. Inclusive o Tite. A divulgação, a disseminação, mais até do que isso. A apresentação do Tite com tudo que ele já fez no futebol e com a idade que ele tem, como uma pessoa emocionalmente instável, que nós vimos desde o dia da demissão, em diversos canais, seja de televisão, seja de internet e tal, mostra como opera a diretoria do Flamengo quando ela quer passar a sua mensagem. E ela tem... Ela faz um bom trabalho. A bem da verdade. Porque ela utiliza os serviçais permanentes que trocam a verdade pelo acesso. Então está cheio de gente disposta a falar o que interessa. E essas pessoas compareceram em massa depois que o Tite foi demitido. E a mensagem era a mesma. Mas só prestar atenção, em vários lugares, em lugares diferentes, pessoas diferentes. Olha, a diretoria do Flamengo ficou preocupada porque o Tite estava muito abatido nas últimas semanas. O filho dele passava mais tempo. Começaram a cronometrar o período do filho do Tite na beira do campo. Que é um trivial. Como se ele dirigisse o time mais do que o técnico do time... Seu pós, né? Mas ele foi demitido por esse cenário ou ele foi demitido pelo trabalho e pela falta de resultados? Ele foi demitido por tudo isso. Ele foi demitido porque a arquibancada o demitiu muito antes dele ser demitido de fato. A história dos treinadores do Flamengo antes do Felipe Luiz chegar é uma história de cadáveres ambulantes que ficaram trabalhando por dias até serem comunicados. Isso aconteceu com vários. Isso aconteceu com o Paulo Souza. Isso aconteceu com o Sampaoli. Isso aconteceu com mais alguém que trabalhou por dois ou três dias. Vitor Pereira. Trabalhou dois, três dias aí. Todo mundo já... Aquela coisa assim, vai ficar até sexta e tal. Aí na sexta-feira. Tó. E gente demitida de madrugada, né? Sim. E o próprio Tite não foi demitido? O agente dele recebeu um telefonema informando que ele estava demitido. Então assim, opera dessa maneira a diretoria do Flamengo e o Felipe Luiz sabe disso. Isso é uma grande vantagem. Embora ele não tenha um currículo. E é mais difícil operar com ele. É, claro. É mais difícil operar com ele dessa maneira. Por ele ser quem é, né? Agora, a mudança de comando técnico já traz imediatamente uma série de coisas. Todos os jogadores sabem que haverá escolhas distintas da comissão técnica anterior. Uma nova possibilidade. Uma série de mudanças, oportunidades para uns, falta de oportunidades para outros. Isso é normal e não existe o desgaste. E muda radicalmente a forma como o time encara o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Porque se não houvesse troca no comando, o Campeonato Brasileiro ia continuar sendo levado como dava. Toda a briga política do Flamengo sinalizou que o brasileiro interessa menos. Até a questão da inversão de datas na Copa do Brasil. Porque é um clássico... Aqui eu não me incomodo ter problemas. Nesse momento é o menos viável também, né? É menos viável você retomar a tabela. Mas hoje a sensação do torcedor é menos viável, mas dá, hein? Olha que dá, hein? Mas agora a comissão técnica do Felipe precisa do Campeonato Brasileiro. Para trabalhar, para organizar o time, para conhecer melhor, para colocar as ideias, para ver o que funciona e o que não funciona. Para ter resultado que transforma o ambiente interno. É isso. Para manter a torcida conectada ao time, porque vai ser muito importante, né? Em Copa do Brasil, o Flamengo passando pelo Corinthians, que é o mais provável. É melhor ter bom resultado antes da volta contra o Corinthians, do que ter mau resultado. É claro. E os jogadores entendem isso. Tudo isso não quer dizer que o Felipe Luiz não faz nada, não trouxe nada, não motivou, não mudou gente de posição, não soube utilizar um entrosamento que o time tem há muitos anos e que, na cabeça de muitas pessoas, não adiantava mais voltar a isso, porque, ah, são cinco anos a mais, os jogadores são mais velhos. Eu acho que não adianta só isso. Daqui para frente vai ter que se fazer uma outra espécie de trabalho, né? Mas para um primeiro momento, você resgatar isso é também importante. Acho que essa outra espécie... É, mas acho que tem mais um ponto aí, porque a gente está numa expectativa muito grande da sequência do que vai ser o Felipe Luiz com esses dias de trabalho. Só que aí tem um ponto que tem que ser levado em conta. O Felipe Luiz, nesses dias de trabalho, não vai ter seis jogadores, salvo engano. Se eu tiver errado, me corrijam, mas são os três uruguaios, o Pulgar para a seleção chilena, o Plata para a seleção equatoriana e o Gerson para a seleção brasileira. Você percebeu que nos últimos dias não se fala sobre o departamento médico, quantidade de jogadores machucados, quem não está? Hoje o Wesley saiu sentindo, né? Não se fala mais sobre isso. E posterior de coxa esquerda de novo. Mas assim, quanto que ele pode fazer isso, Eugênio, assim, para ouvir vocês também, não tendo praticamente o meio campo inteiro, como o Birner coloca? Mas é o conceito de jogo que você passa para o elenco completo, né? Para todos os jogadores. A ausência de alguns é sentido, obviamente, mas ele está iniciando o trabalho. Ele tem que aproveitar todos os dias que tem para trabalhar com todos os jogadores, porque sabe que vai precisar de todos os jogadores. Tem ainda aí desafio de Copa do Brasil, se passar pelo Corinthians, tem mais jogo pela frente. São ainda nove jogos de campeonato brasileiro. Nove ou dez, né? Porque o Flamengo tem um jogo a menos, então são dez jogos. Tem 30 pontos para jogar. Tem coisa para buscar, sim, no campeonato. O Flamengo não pode se dar o luxo de achar que acabou o campeonato para ele. A gente teve exemplos recentes de times que saíram de uma distância até maior e conseguiram buscar título. Então não é para baixar a cabeça, se contentar com nada. E ele precisa trabalhar. Vai trabalhar conceitos, ideias que ele tem, fundamentos, transferir, passar para esses jogadores e tentar fazer com que esses jogadores, quando estiverem em campo, executem da melhor maneira o pensamento tático dele. Eu acho que é importante. O elenco não tem seis, sete jogadores. O elenco tem mais de 30 e todo mundo tem que ser trabalhado. E eu acho que muitos desses, ele fala assim, penso só no jogo do Fluminense. Até pela proximidade da data FIFA, talvez esses jogadores não estejam no jogo com o Fluminense. Pode ser. Ele possa preparar um time com quem tem na mão para jogar com o Fluminense, porque também do Fluminense para o Corinthians é uma distância pequena. E aí ele volta a contar com os jogadores que vêm na data FIFA para o jogo com o Corinthians. Estou imaginando aqui isso na informação nenhuma. Mas eu acho que seria muito razoável ele trabalhar um time durante a data FIFA para que esse time esteja pronto para o Fluminense e, acima de tudo, com os fundamentos sendo cada vez mais afinados, ajustados dentro da ideia dele. E um dos fundamentos importantes é o time ser mais vertical. O que mais irritava o torcedor do Flamengo no time do Tite era a falta de ousadia. Mas é muito cruel. Por exemplo, um negócio que já deu para entender. Está muito claro que tem o Bruno jogando com alguém ou outro jogador fazendo as vezes o Bruno pela esquerda. Pela direita tem sempre o Gerson com o Wesley, que é o que ele quis. Fica uma mudança com o dedo dele. Ele saca o Varela, bota o Wesley. Aí o Varela já está convocado. É cruel também olhar e falar como ele vai voltar, o que ele vai pensar. É agora que ele vai utilizar as peças que não têm essa memória que a gente está citando aqui o tempo todo. O Alcaraz, os outros jogadores de meio campo que vão estar ali, os meninos, o Matheus Gonçalves. Mas aí ele tem uma vantagem. Não sei se ele vai fazer isso. Mas por ter passado pela base, ele pode, de repente, pensar quem é o lateral da base? Daniel Salles? Será que teria condição de jogar esse clássico com o Fluminense? Porque hoje em dia a gente vive uma questão de um distanciamento tão grande da base. Às vezes o jogador está ali no sub-20. Não, não pode subir de jeito nenhum. Não está pronto. E historicamente no futebol brasileiro a gente já viu várias vezes você recorrer a jogadores. Está faltando aqui o titular. Pega o da base e coloca aqui. Às vezes você improvisa. E nesse campeonato mesmo o Flamengo já foi salvo em alguns jogos por jogadores da base que não estavam sendo lembrados no time principal e jogaram. Então ele, talvez, por conhecer o time sub-20, o time sub-17, talvez ele pense Poxa, tem um jogador aqui que se não tiver o Wesley, parece que não vai ter porque lesão muscular dificilmente vai recuperar tão rápido. E o Varela vai estar servindo a seleção. São 12 dias, né? É, não é simples. Vamos ver qual é o grau também. Se bem que eles não divulgam mais o grau da lesão. O Flamengo ainda não divulgou nenhuma informação. Não divulgam o grau da lesão. Mas...